E aí galera do canal, tranquilos? Mais um vídeo pra vocês, dessa vez galera vamos aí fazer um mapa T14, beleza, com a build, acredito que ela já esteja mais ou menos dando conta, o único detalhe é que eu precisaria desse ponto aqui que não me deixa pegar Frozen, beleza, porque o Frozen ele tá me ferrando demais, mas fora isso tá de boa. Eu tentei fazer uma luva pra minha build, com maximum frames de charge, attack speed, eu consegui fazer essa aí, porém ela, o life dela ficou baixo, aí teve algumas coisas que eu não gostei e decidi vender, depois tentar fazer outra. Depois eu vou mostrar pra vocês no vídeo mais específico como que eu faço, né, esses crafts, beleza? Esses três aqui vão tirar, porque eu não sei nem mais quantos tá esse negócio, vamos lá, vamos tentar fazer, nenhum desses tá interessado, esse aqui acho que eu não vou usar nenhum, porque eu não sei como é que a build tá em mapa T14, né, vamos ver. Ah, esqueci de comprar. Boa garota. Lembrando, né, galera, como eu disse pra vocês, minha progressão tá bem lenta. Queria dar só uma open normal, vamos seguir. Depois eu tenho que pegar o ponto do Atlas, que é uma melhora, né, esses labirintos, esses trials, que eu consigo fazer de boa. Tô pensando, galera, em tirar meus pontos que eu tinha colocado em... Pô, pelo menos o Cria tá bom, né. Que eu tinha colocado... Tô com medo de morrer, cara. Que eu tinha colocado em Legion, beleza, passar pra Strongbox. Não é que o Superboss esteja bom, é que eu tô achando U de coisa e talvez eu passe até pra Abyss. É, talvez Abyss seja uma boa ideia. Mas o farm de Legion, eu não tô achando tão bom assim. Às vezes que eu tô fazendo tier baixo também, né. Eu tenho feito mapas tier 12, tier 13, por aí. Tier 12, tier 11, desculpa. Tier 12, tier 11, que é um vermelhinho mais básico, né. Não é aqueles vermelhos que... Rebentam a nossa vida, não. Vamos ver se eu acho o boss disso aqui, né. Pra eu mostrar pra vocês que eu tô matando o boss. O que eu vou fazer com o mapa tier 11, cara? Tá mal, mãe. O que eu vou fazer com o mapa tier 11? Tem que dropar no mínimo tier 15 aqui. Eita, depois eu vou vir fazer. Senão eu vou demorar um bocado aqui. Cadê o boss? Cadê o boss? Bom, olha o gelo que eu falei pra vocês. Como eu disse, tem que pegar, né. Aquele... Aquele grau lá do panteão. Pra eu poder parar de tomar... Tomar Frozen. Fantasma agora, tier 15, ó. Beleza. Já apagamos já o mapa. Morreu. Gastou nem eu saí do lugar. Então, é isso aí, galera. Mapa tier 14 feito. Beleza. Dropei um tier 15 aqui. Depois eu vou lá tentar. E como vocês podem ver, tá bem de boa a build, né. Eu preciso melhorar nela. Primeiramente, pegar esse Frozen aqui. Reduzir o efeito de Child. Tirar esse negócio de eu tomar dano de Burning Ground. Porque esse tá me ferrando também. E acho que de panteão é isso. Depois eu tenho que arrumar a Irrisire. Pra mim. Tenho que melhorar meu bowl. E preciso daquela luva. Só que melhor. Então, terminando isso. Acredito que a build esteja razoável. Pra se jogar. Beleza. Ainda faltam essas coisas. Então, vai ser um pouco mais difícil aí pra mim. Vou demorar bastante, né. Ainda mais agora com as aulas voltando. Eu vou fazer faculdade à noite. E trabalhar de manhã e de tarde. Então, não sei quanto que eu vou ter tempo de jogar. Mas, assim que eu tive sempre que eu tenho um tempinho. Eu vou jogar, claro. Porque eu tô gostando muito dessa liga. Como eu disse pra vocês. Não pela mecânica. Mas sim pelas várias possibilidades novas de farm. E o pó é sempre muito bom de jogar, né. Sempre muito divertido. Beleza? E é isso aí, galera. Outra novidade na build, né. Que eu consegui fazer o Power Charge 1 Critic. Que eu tinha falado pra vocês no vídeo passado, né. Consegui colocar aqui no France. Tirei nesse alma. Curioso. Porque ele, como ele é armor e energy shield, né. É difícil ele cair desse jeito. Mas eu consegui. Ainda bem. E aqui eu coloquei uma Val Haste. Beleza? Pra ele poder tá ativando ela aí. Andando um pouquinho mais rápido. Não vou... Vai demorar um bocado se eu for fazer Legion. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Vai sair mais vídeo. Deve sair mais vídeo hoje. Com dicas de farm. Beleza? Como que eu tô... Como que eu tô achando da minha árvore até agora. Como eu disse pra vocês. Não gostei muito de Legion. Mas a minha árvore tá assim até o momento. Pretendo tirar esses pontos de Legion. Pra colocar eles em lugares melhores. Tá? Aí eu não sei como que eu vou fazer. E eu preciso desses pontos aqui também, né. Tá meio complicado, galera. Eu tenho que começar a ganhar mais pontos, né. Pra eu poder arrumar direito a árvore. Porque eu tô com 85 pontos ainda só. Então, falta muita coisa. Muito obrigado, galera. Por ter assistido esse vídeo. Tô progredindo devagar. Mais constantemente. Muito obrigado por estar acompanhando. Agradeço demais a presença aí de vocês em todos os vídeos. Espero estar trazendo conteúdos mais endgame pra vocês, né. Assim que eu conseguir chegar lá. Muito obrigado. Até a próxima. Tamo junto, galera.